Movimento Entrevista A vida está tão triste Não tem pra onde ir Procuro uma saída Só penso em desistir Mas quando olho pro mar Nove horas e quarenta e sete Nós estamos ao telefone com o palestrante Cantor Fábio Araújo Alô Fábio, boa noite Boa noite Como é que tá o amigo? Tranquilo? Tudo na paz, né? Dentro dos conformes Aqui em quarentena em casa Dentro do possível, né Fábio? Dentro do possível Agora enquanto sociedade, obviamente que a gente já Já inicia a conversa Porque a sua música, ela retrata justamente Esse instante, né Fábio? Exatamente E começando aqui esse bate-papo Eu queria primeiramente agradecer a Deus A oportunidade E mandar um abraço aí Primeiramente também, em segundo lugar No caso, pra minha mãe, Diana Coimbra Saudando toda a família Coimbra Que tá aqui sintonizada Essa família Coimbra é fantástica Abraço a todos Muita gente aí Sintonizada na internet E outros no próprio rádio Em nome do meu pai de Araújo Eu saúdo a família Araújo Tá sintonizada aqui também Em nome da minha esposa, Mariana Câmara Saúdo também a família Câmara Ligada aqui E também gostaria de saudar e mandar meus sentimentos Minhas condolências para as famílias de todas as vítimas Principalmente aí que infelizmente faleceram As que estão nas UTIs Meus sentimentos que possam superar esse momento de dor E a gente chegando aí também no período de Páscoa Eu gostaria de desejar uma boa Páscoa Com muita paz e que saúde Que quem não está com saúde que se restabeleça E quem está com saúde continue saudável Que é muito importante Pra gente conversar com você A gente conversa com o cantor e com o palestrante Eu queria chamar o palestrante primeiro O que dizer Imagine se você estivesse nesse instante Proferindo uma palestra Pra várias pessoas E essas pessoas são os ouvintes da rádio jornal De que forma você confortaria E conversaria E a mensagem que você passaria pra essas pessoas Olha Quando eu estou numa palestra Geralmente eu gosto de observar Se eu estiver, por exemplo, num centro espírita Mandar até um abraço pro nobre amigo Bruno Tavares Do blog do brunotavares.org Que está ajudando a divulgar a música Quando, por exemplo Sei que você também é palestrante de lá Também, também Quando eu estou na casa, por exemplo, dos Humildes Ou qualquer outro centro Eu costumo observar até nos olhares Que existe um fato delicado Não estão naquele recinto somente espíritas Pode ter um católico entrando pela primeira vez Um protestante, um agnóstico, um ateu Então a gente tem que ter muito cuidado Você pediu pra falar como se estivesse numa palestra Então eu gosto de falar de forma abrangente Principalmente na base de Kardec Que é fora da caridade, não há salvação Muito bom E geralmente eu termino as palestras citando grandes sumidades Como Madre Teresa de Cautá Representando o catolicismo Também Francisco de Assis Falo de Gandhi, do hinduí Buda, do budismo Até porque fora da caridade não há salvação Então uma palavra inicial que eu daria sim É que precisamos nos unir Independente de religião, de fé, de credo Porque somos todos irmãos Estamos todos numa jornada E essa união é que vai fazer com que cresçamos Porque a vida A vida que eu falo é vida material, espiritual O ciclo vital do universo Ele é como um círculo Ele vai e vem, ele gira, sobe e volta Então se a gente vê alguém pedindo Estendendo a mão Nós temos por obrigação moral também estender a mão Por quê? Um dia ou estivemos lá ou poderemos estar Então não é só por questão também De hipocrisiar Eu sei que eu já estive ali Eu vou estender a mão Não, mas por questão De saber que somos todos irmãos Somos todos filhos de um único pai E acho isso muito importante É bem delicado E aí Fábio Essa visão acabou levando você A compor essa música Você já tinha outras canções? Não Olha, eu não me considero um compositor Eu gosto assim A minha primeira música A primeira música que eu fiz Eu na realidade tinha 15 anos Foi após ler o livro O Kim Casborba De Machado de Assis Sim Aí eu fiquei impressionado Com a expressão lá Que tinha humanitas Ao vencedor às batatas Onde duas tribos brigavam Se matavam Para conquistar as batatas Então Aí eu fiz uma letra crítica Aos meus 15 anos de idade Que é O planeta vive em guerra E todos sempre querem ganhar A vitória quase sempre Aí primeiro tinha dito A vitória sempre pertence Aí eu mudei A vitória quase sempre pertence Àqueles que só fazem roubar Humanitas Porque vivem assim Aí eu fiz Essa foi a minha primeira música Com 15 anos Mas aí eu não segui Carreira de compositor Eu sou graduado em comunicação Relações públicas Cheguei a fazer um ano Na Federal Música Também fiz mecânica Na escola técnica Um pouquinho de tudo Mas a minha profissão mesmo É comunicação Relações públicas Agora a música Uma grande paixão Citar aqui Meu pai José Araújo Fundador da banda Os Tartaros Foi uma grande inspiração Porque eu cresci ali Com meu pai com o violão Ele até tem uma foto pequenininha Segurando o violão Ele disse Ó, vai ser músico Ali eu disse Então Foi Eu cresci Com meu irmão Ouvindo Beatles Grande Carlos Coimbra Meu irmão Não sei se está sintonizado agora Eu mandei o link para ele Lá no Paraná Professor de Física do Paraná Também um abraço Para minha irmã Flávia Regina Com meu cunhado Flávio Guilherme Lucas Estão sintonizados aí Então A família Assim no meu musical Foi natural Foi uma coisa espontânea E o que aconteceu Eu também sempre levei A banda A música Eu fui autodidato Aprendi Peguei o violão do meu pai A revistinha Eu fui aprendendo só E aí Aprendi contrabaixo Um pouco de flauta Percussão Bateria Mas se perguntar Você toca alguma coisa Eu falo contrabaixo Hoje eu pego o ukulele Eu desenrolo um pouquinho De tudo assim Mais profissionalmente Mais o contrabaixo Que eu leio partitura Tudo Então Em relação a essa música Especificamente Foi Claro Por causa dessa pandemia Já estava aquele estresse Em meados de março E aí Existiu um fato Que foi um pouco triste De uma roda de amigos Conversando Numa roda virtual Estavam todos em quarentena E aí Um amigo comentou Também a questão De um colega dele Havia suicidado Então É um assunto bem delicado Muito sério Eu fiquei com isso na cabeça E no outro dia Eu acordei assim Eu disse Poxa Se eu tenho um pouquinho De conhecimento de música Se eu tenho um pouco de dom Por que não ajudar A colaborar Peguei o papel A caneta E comecei a escrever Peguei o violão Escrevi uma frase Colocava uma nota Cifrava Aí Vamos lá E aí eu comecei A pensar em coisas Que me motivam A coisa que eu mais amo Na vida Que eu acho mais linda É o nascer do sol Na praia Então eu imaginei logo Assim o sol Nascendo na praia Mas quando olho pro mar Então eu pensei Poxa Se está tudo ruim Não sei o que fazer A vida está ruim Como vai melhorar Então se você observar O início da música A vida está tão triste Aí começa Aí quando é que Começa a melhorar Eu uso a conjunção Adversativa Mas Aí eu falo Mas Quando olhou pro mar Então Antes de lançar Esse clipe Que eu queria Agradecer De antemão Vou falar logo Antes que eu esqueça Porque foram 20 músicos 21 comigo Então agradecer aqui Se quem tiver sintonizado Vamos lá Eu vou citar só os nomes Rapidinho Pra não passar em branco Primeiro o editor de vídeo José Gomes Que foi um guerreiro Que editou vários Imagina Vários celulares De qualidade de som E imagem diferente O cara pegou Várias imagens E fez uma super montagem José Gomes Aí os músicos Que Alisson Alisson Rodrigues Lolo Batera Nudo Guimarães Bruno Lacerda Tito Batera Normando Raposo Bebeto Cruz Gustavo Manteiga Rodrigo Morcego João Júnior Ruailã Diniz Breno Rock Canibal Que é o famoso Canibal Da banda Devote E o Mocega É do Blues É do Blues É do Blues É do Mocegão Isso Rodrigo Mocego É do Blues É muito famoso aqui É verdade Gabi do Carmo Rafael Breda Rafael Cego Que é da banda Madeira Delay Muito conhecida também Sauro Coimbra Que é meu tio Da família Coimbra Tá aí participando também Pode observar Dá uma canja E Thiago Giba Pronto Esses foram os músicos Muito legal Muito legal Fábio A gente fica feliz Você contou a história De como a música surgiu Eu queria rodar também Para o ouvinte da Rádio Jornal E fazer o convite Para quando você Não Não pare Siga Porque ela ficou muito legal E você tem uma mensagem Muito boa Para passar Para muita gente Que sofre E você sabe disso Não é Fábio Sim, sim, sim Claro Sim, eu queria também Fazer uma observação Quando você perguntou Das minhas composições Sim Aí Assim Praticamente Tenho três músicas Na minha vida Algumas outras Mas as principais São humanitas Eu não poderia deixar De falar também A música I Love You Que eu fiz Para minha esposa Olha aí E inaugurei No dia do casamento Lá Numa surpresa Para ela no telão Muito bom Inclusive Quem entrar no meu canal O ouvinte aí Pode estar perguntando Sim, mas como eu acho Essa música Aí você entra no Youtube E digita assim Tudo isso passa Fábio Araújo Aí vai ser o primeiro A aparecer lá Tudo isso passa Aí você entra no meu canal Quem quiser se inscrever Fica à vontade Aí vai ter lá A música I Love You Também Que eu fiz Para minha esposa A montagem Então praticamente São essas três composições Quem sabe Mais no futuro E o objetivo Algumas pessoas Até questionaram Você tem objetivo financeiro Nenhum objetivo financeiro Não pensei em nenhum centavo Nenhum músico ganhou Nem centavo Nenhum editor Nenhum editor ganhou nada O objetivo é único A mensagem De esperança E outra coisa Eu não vou registrar Essa música Por direitos autorais Quem quiser pode pegar E tocar Pode gravar A música é pública Estou aqui Deixando registrado Na sua rádio Não tem direitos autorais É do mundo Ô Fábio Você acompanha futebol também? Sim, sim É só o seguinte Quando você falou Da música que você fez Para a sua esposa Um pouco, um pouco Um pouco, né? Mas você sabe a história Dos cartões amarelos E vermelhos, né? Sim, sim Das punições Pronto Quando você falou Que fez uma música Para a sua esposa Um amigo meu diria assim Olha, com isso aí Ele zera todos os cartões Ele não tem Ele não tem punição Ele não será suspenso Nem expulso Ela está ouvindo aqui Está ligada na rádio Manda um abração Para ela Mariana Câmara Um beijo Um abraço Valeu A Mariana Meu querido Fábio Araújo Muito obrigado Pela entrevista Um grande abraço Logo, logo Devo estar acompanhando A palestra sua Se assim Deus o permitir Ah, eu a sua Se Deus quiser E um grande abraço Valeu, Fábio Um grande abraço Uma mensagem de paz Esperança para todos Boa Páscoa Fiquem com Deus Fábio Araújo Mas quando olho Pro mar É tudo mais bonito E quando olho Pro céu Encontro o infinito Agora estou feliz Eu sei que tudo passará Não entre em desespero E o tempo te ajudará Não entre em desespero Não entre em desespero Já sei para onde ir Encontro o fim Encontro outra alternativa O amor O amor Ajuda o fim Ajuda o fim A não desistir Porque estamos juntos Iremos conseguir A vida é muito mais A vida é muito mais A vida é muito mais O tempo vai dizer Vai bem Vai bem Vai bem Vai bem Vai bem Tudo o que passa 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 Obrigado.